Salve salve galera, começando mais um videozinho E é isso aqui que eu queria filmar hein Tá piscando, tá gravando meu brother É pra isso que a gente trabalha brother Viemos lá do Rio, Zona Sul Fazer rolezão aqui Obrigado meu Deus E aí sofrimento Olha aqui é pra você meu brother Obrigado 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 Curvas da 040 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um abraço para a galera lá do grupo Naked 040, para todo mundo. Lá para o Tom, para o David, para a galera toda, velho. Fá, fá. É nóis aqui, hein? Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí É nóis. E aí